Olha, dando prosseguimento à nossa cobertura especial da Hospitalar, essa que é considerada a maior feira da América Latina no segmento, a gente não podia deixar de falar de GE, que é a líder global no segmento de saúde. Eu tenho muito prazer de estar com a Marina Viana, que é a diretora de marketing da GE, e a gente veio até o seu escritório para poder falar um pouquinho do que foi a Hospitalar e o que vocês representaram nesse momento. Obrigada, Cacá. Estou feliz de estar aqui com vocês, aqui no ano de 2022, retomando a presença nas feiras, e a Hospitalar foi um grande marco para a gente, porque está nos permitindo reforçar e se reaproximar dos nossos clientes após esse período de distanciamento forçado. E aí um ponto-chave que a gente trouxe na feira é a nossa evolução de posicionamento. Então, indo de uma empresa voltada para a venda de equipamentos médicos, para uma empresa focada em solucionar os problemas dos nossos clientes. E como que o cliente conseguiu ver isso durante a feira? Quando se entrava no nosso stand, a gente estava separado por áreas de cuidado. Então, tinha uma área de centro cirúrgico, uma área de UTI, uma área de emergência, e uma área de centro diagnóstico. Então, todas as soluções que trazem alguma eficiência operacional, alguma eficiência clínica para esse ambiente hospitalar, estão nessa mesma área de cuidado. E aí algo muito chave foi o centro do nosso stand. Então, se vocês visualizam a imagem, tinha uma árvore no centro, onde os ramos conectavam todas essas áreas. E isso era a simbologia de como que a gente traz soluções digitais integradas. Então, essas soluções têm um foco tanto de trazer um melhor diagnóstico, trazer uma melhor resultabilidade clínica, e também uma melhor resultabilidade operacional. Então, isso foi muito positivo durante a feira, a gente conseguiu se posicionar dessa forma, e estou bastante feliz de a gente estar agora unido e poder reforçar que somos e seguiremos sendo a principal parceira de saúde para os nossos clientes e para o mercado. É muito bacana, né? Eu acompanho a trajetória da GE há alguns anos, em outros eventos, como a Jornada Paulista de Radiologia, como a própria Hospitalar, e sempre com um destaque impecável, incrível. E este é um registro que corrobora com esta nossa opinião, e a opinião do mercado. Muito obrigado, e a gente deseja mais sucesso para a GE, e coloco o programa à tua disposição, tá bom? Perfeito, muito obrigada. E seguimos em frente, cuidando dos pacientes e cuidando do nosso mercado de saúde. E a gente continua. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.